vou mostrar para vocês como eu retiro as mudinhas de suculentas aqui em casa lembrando que é recentemente que eu estou mexendo com suculentas mas eu vou mostrar como eu consegui muitas mudinhas aqui cada folhinha dessa daqui gente olha uma mudinha então geralmente elas caem já no vazinho e ali mesmo elas viram uma nova mudinha ou você pode extrair, olha só que monte de mudinhas então olha que monte de suculentas novas já tem aqui na minha mão como é que a gente vai plantar isso aqui? bom, eu vou usar este vazinho de cimento que estava jogado aqui no quintal bem desprezado e vou pegar uma terra do quintal mesmo, uma terra bem adubada e colocar aqui vai ser a nossa maternidade de suculentas vou colocar a terra e o mais legal da suculenta é que não precisa ficar molhando muito então vou molhar um pouquinho essa terra aqui está ótimo, não precisa encharcar muito não e aí você simplesmente joga não precisa nem enterrar as mudinhas então vou distribuí-las aqui depois disso a gente vai molhando não precisa molhar pouco durante a semana eu ainda não consegui calcular em quanto tempo elas viram mudinhas mas é bem rapidinho depois que essas folhinhas brotarem olha como elas ficam essas aqui elas já brotaram aqui, está vendo? neste vazinho pequenininho aqui, olha olha só que mudinha mais fofa está vendo? e aí é só passar para o vazinho de sua preferência eu vou usar esse vazinho aqui que já está com terra olha, e se você quiser dessa vez enterrar essa folhinha pode tem gente que corta também essa folha maior eu prefiro deixar ela assim sobre a terra não precisa afundar muito também e aí ela vai enraizar num novo vazinho vamos molhando constantemente então eu vou colocar essa aqui junto às outras que já foram passadas de vazinho lembrando que essas aqui vão ficar para o período delas brotarem até soltarem essas mudinhas lindinhas aqui vejam só, esse aqui é o cantinho no qual eu estou reunindo as minhas suculentas que estão em criação olha como elas vão crescendo, que bonitinhas, está vendo? muito fofas, muito delicadas e o mais legal é que não precisa ficar molhando muito olha que lindinha, está vendo? essas aqui já tem mais tempo que eu tenho elas essa daqui, por incrível que pareça, ela estava abandonada pelo quintal vou até mudar ela de vazinho que ela ficou muito linda não dava nada por ela e essa daqui que já deu várias mudinhas é muito simples e eu estou achando muito legal fazer mudinhas de suculentas